Olá, véspera de carnaval, eu vim aqui indicar um espetáculo teatral que eu fotografei semana passada, que é o A Vida Não é Justa, um espetáculo primoroso que foi levado para o palco a partir do livro da André Pachá. A André Pachá é uma desembargadora que atuou muitos anos nas varas de família, e ela tem uma experiência muito grande nessas relações humanas, nas questões que envolvem divórcio, separação, traições, e que, inclusive, dentro do ordenamento jurídico, é o único processo que corre por lei em segredo de justiça. São dramas que não dizem respeito a outras pessoas que não aquelas que estão dentro do processo. Como a gente sabe, o direito é criado por pessoas, por seres humanos, e ele tem suas falhas e limitações. Como, por exemplo, a gente vai conseguir fazer com que um homem ou uma mulher que só ganha um salário e tem cinco, seis filhos, consiga, no meio de uma separação, dividir esse pequeno ganho que ele tem para alimentar todos os filhos. Como conviver com um término de casamento onde um dos cônjuges, ou pai, ou mãe, é de uma religião, o outro de outra. Qual religião que o filho vai seguir? Então, são questões que o direito não tem como dar solução. E que a solução só se alcançaria se as partes tivessem uma boa mediação e um bom diálogo. E todos esses dramas, com muita comédia, muito humor, são colocados na peça A Vida Não É Justa, que, repito, tive a honra de fotografar. Eu queria dividir aqui com vocês alguns dos registros que eu fiz e fazer a indicação. Tá no Sesc Copacabana e é um excepcional, é uma excepcional diversão. Valeu! Tchau! 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 Tchau!